Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga o preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem jogo de copos por apenas 10 reais, só 10 reais. É jogo de copos por apenas 10 reais e tem muito mais. Na Legítima Super 10 tem brinquedos, na Legítima Super 10 tem sandálias, na Legítima Super 10 tem chinelos, na Legítima Super 10 tem ferramentas, na Legítima Super 10 tem partes plásticos e muito mais. É uma infinita variedade de opções para você presentear a quem você tanto gosta com preço único de 10 reais. É uma infinita variedade de opções para você presentear a sua casa com o melhor pelo menor preço. Então vem para a Legítima Super 10, em Joinville, bem no centro, na Doutor João Colim, número 125. Porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais. Música